A pequena Amy adora a neve. Ah, aí está você! Você ama frio assim como a sua mãe! Sua irmã também está enrolada num cobertor macio. Que pestinhas! Vamos decorar nossos cobertores agora. Adicione fitas. Esses envelopes são perfeitos pra bebês. Elsa e Jack Frost são pais jovens. São tão bonitinhos! Provavelmente é hora de dormir. Jack pegou seu bastão mágico e voilá! A cama do trenó! Mamãe colocou as meninas na cama. Mas elas ainda não conseguem dormir e ficam choramingando. Acho que precisamos de cobertores separados. Elas finalmente adormeceram. Os pais estão felizes com esse silêncio. O papelão é dividido em pedaços do futuro berço. Enrole com tecido de cetim. Vamos montar nossa cama. Um cobertor e travesseiro garantirão bons sonhos pras pequenas. As irmãzinhas são muito diferentes. Uma adora vilões e bagunça. E a outra adora princesas e ordem. Ei, volta pro seu berço. O que você tá fazendo aqui? Você tá brincando com pôneis? De garota tranquila? Acho que é hora de decorar seu berço. O que você acha? Sim! Papai fez blocos de neve com a sua magia. Você pode decorar seu berço também. Qual tecido você vai escolher pro docel? Esse! Então, você gostou? Eu amei! Eu tô feliz que você gostou. Fazemos uma segunda cama de papelão grosso. Faça bordas com palitos. Decore nossa cama com cristais de gelo. Anexo do céu azul ou limpador de cachimbo. Agora as duas irmãs dormem em camas maravilhosas. Na hora de descansar, pequena. Quer uma história pra dormir? Acho que uma canção de Niná é melhor. Adormeça, meu amorzinho. Mas a garotinha tava apenas fingindo. A Sapeca saiu do berço e foi até a irmã. As irmãs sentaram-se no chão. Ah, Sapequinha. Você não consegue dormir sem a sua irmã? Ok. Então que tal vocês dormirem juntas numa cama? Jack! Shhh! As crianças estão dormindo. Ai, que fofas. Vamos preparar a base do nosso cercadinho. Decore as laterais com tubos listrados. De tecidos macios, vamos obter um colchão confortável. Decore com tule leve. Se você adicionar seus brinquedos favoritos, vai ser ainda mais divertido. Ótimo lugar pra relaxar. Bebês, é hora de brincar no cercadinho. Ai, agora eu posso ler em paz. Enquanto as meninas brincavam, Amy aprendeu a fazer neve mágica. E Hope fez uma boneca de gelo. Uau, deixa eu ver. Nós temos garotas tão talentosas. Como vai? Você quer que eu te segure? Não? As pequenas se divertem muito no cercadinho. As irmãs brincaram tanto que logo adormeceram ali. Vamos pegar um pedaço de massinha de modelar e moldar em uma salsicha. Você está assistindo a Cozinha do Sensei. Estamos preparando deliciosos pãezinhos. Enrole o arroz recém cozido em folha de nori. Perfeito! Arigato! Hum, que delícia! Um conjunto de pãezinhos é um ótimo jantar. Separe a base com o pavio da vela. Coletamos cera em uma panela. Derreta utilizando fogão. Retire a forma. Ficou ainda melhor do que o esperado. Jack decidiu fazer uma surpresa para Elsa. Não olha. Agora você pode remover a venda. Que lindo! Jantar à luz de velas com a minha esposa. Você é tão romântico. Ah, Jack, são apenas crianças. Ai, sem descanso de novo. Ah, vamos ter que mudar nossos planos. Os pais decidiram assistir um filme com as filhas. Há rolos suficientes para todos. Dividimos o bloco de isopor ao meio. Vamos pegar alguns cubos de gelo. Cubra o papelão com tecido. Esses são os alto-falantes. O cinema em casa permitirá que todos possam ouvir e assistir o filme bem felizes. Jack acordou antes de todo mundo e correu para o cinema em casa. Não tem ninguém. Podemos brincar enquanto todos dormem. Mas as gêmeas já estão de pé. Papai! Hora dos desenhos animados. Ah, por que vocês não me chamaram? Eu amo Moana. Vamos todos juntos de férias para o mar. É hora de mudar nosso guarda-chuva. Jack ajudou a pintá-lo de branco. Passa a perna do guarda-chuva mais longa. O guarda-chuva está quase pronto. Elsa decidiu completar o guarda-chuva com um detalhe. Uau! A família decidiu fazer uma viagem para as Ilhas Quentes. É tão bom aqui. Mas está bem quente. Ainda bem que estamos na sombra. Mas o sol está forte. Isso é demais. Eu gostaria que estivesse nevando. Eu esqueci completamente o nosso guarda-chuva mágico. Agora toda a família consegue se esconder no docel de neve. Os coquetéis esfriam mais rápido aqui também. Faça uma rede de tule. Fixe em uma borla brilhante. Amy está fascinada pela costa. Tem uma água tão clara. Oba! Vou tentar pescar. Nada. Ah, já sei. Nossa, que lindo. Amy, olha. Ei, você não pode deixá-las num balde. O peixe precisa ser livre. Hum, você provavelmente está certa. As irmãs soltarão o peixe. Boas, meninas. Precisamos proteger a natureza. Faça papel alumínio em uma moldura tridimensional. Faça cabeças de medusas de massinha de modelar. Fita de tule de corda. Cubra com um esmalte transparente. Um pouco de limpador de cachimbo e strass. As irmãs fizeram um passeio de barco. Brum! A tempestade está começando. Ah, não. Hope caiu no mar. Ah! Espera! Ah, é água viva! Eu sou a guardiã do oceano. Você está perdida, querida? Sim, eu caí na água. Me ajude a nadar de volta, por favor. Segura aqui. A costa já é visível. Mamãe, papai, eu estou aqui. Ah, querida. Obrigada. Férias inesquecíveis, hein? Reduza o papel de espuma brilhante. Paras de madeira fazem uma estrutura sólida. Puxa um par de cordas. Gostaria de saber quais fotos a família Frost e Elsa vão postar? A família decidiu rever o álbum de fotos. Ah, e eu gostaria de poder pendurar em algum lugar onde todos possam ver. E o quadro de fotos que compramos nas férias? A família inteira escolheu as melhores fotos. Estamos tão pequenas. Ah, como o tempo voa. Parece que foi ontem. O quadro de memórias encontrou o seu lugar. Woo-hoo-hoo! Hahaha! Tchau, tchau.